Tudo bom, pessoal? Hoje é sábado, eu estou aqui em casa, com o traje um pouco mais despojado. Eu quero falar com vocês sobre essa questão da liberação do vídeo da reunião ministerial. Tem um monte de coisa por trás disso, muitas pessoas me mandaram mensagens, e-mails, comentaram em vídeos, mandaram mensagens nas redes sociais querendo saber qual seria a minha opinião na análise desse vídeo. Esse vídeo foi liberado há 24 horas atrás, eu assisti com toda cautela para tentar interpretar algumas coisas. Eu venho, coincidentemente, nesses últimos dias, nessas últimas duas semanas, eu comecei a fazer um curso, eu gosto bastante de linguagem corporal, comecei a fazer um curso de linguagem corporal, e eu quis aplicar um pouco dessas técnicas que não só pegam linguagens corporais, mas elas pegam também algumas coisas que acabam ficando no ar. Eu quero começar a comentar alguns outros vídeos, algumas outras situações, para, de repente, abrir um pouquinho a cabeça de vocês, ensinar vocês também a lerem o que há por trás de algumas mensagens, algumas outras situações, às vezes alguns interesses. Mas, nesse vídeo em específico, eu quero falar com vocês sobre essa questão da liberação desse vídeo ministerial, a postura do presidente, a postura dos ministros, a postura do STF, eu quero trazer para vocês essas informações. Eu anotei algumas coisas aqui, vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, no dia 24 de abril, houve essa reunião do presidente com alguns ministros e algumas pessoas ligadas ao governo, governo, não eram só ministros que estavam ali dentro, e esse vídeo foi citado pelo ex-ministro Sérgio Moro como uma prova da vontade do presidente na interferência junto à Polícia Federal. Vocês lembram daquela história? Não vou falar ela aqui, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas, na época que o Sérgio Moro se desligou, ele disse que havia, sim, interesse do presidente na intervenção junto à Polícia Federal para questões pessoais. Não disse quais eram as questões pessoais, mas todo mundo imaginou que fossem questões pessoais atreladas aos filhos dele, aos filhos do presidente, que são investigados por uma série de situações. Se eu acho que eles são culpados ou eles são inocentes, eu não sei, porque a gente tem informações que muitas delas são falsas, a gente sabe disso. Hoje a internet está lotada de informações falsas e, graças ao bom Deus, a Polícia Civil, principalmente, a Polícia Federal já vinha fazendo isso há algum tempo, mas a Polícia Civil agora passou a investigar também os crimes de competência da Polícia Civil, tanto que existe a delegacia específica em crimes de internet. Eu, inclusive, tenho dois inquéritos que eu pedi instauração na própria Polícia Civil por crimes de internet. O STF, através do ministro Celso Mello, ele autorizou a divulgação desse vídeo, por ser uma coisa de interesse popular, e ele só não autorizou a publicação dos trechos em que o presidente citava outros países, colocando-os como culpados de algumas coisas, questionando a atuação deles em outra, questionando a boa-fé deles, inclusive da China e dos seus diplomatas, mas elas foram excluídas dessa publicação desse vídeo. A tal reunião foi citada pelo ex-ministro Moro como prova, e o STF autorizou, mediante solicitações, a divulgação desse vídeo. Engraçado, bem engraçado, é que o ministro Celso de Mello, na decisão que autorizou a publicação desse vídeo, que eu vou colocar trechos aqui para vocês, ele disse que a reunião ministerial revela manifestações incompatíveis com a seriedade das instituições e respeitabilidade dos signos da república, bem como a ausência de decoro e expressões insuntuosas de linguagem inadequada, blá 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 blá. Eu vou ser muito sincero com vocês, e é o que eu quero fazer nesse vídeo. Eu não gosto de nada muito bitolado, não gosto nada de, olha, eu vou defender o presidente mesmo que ele esteja errado, eu vou ser contra o presidente mesmo que ele esteja certo. Jamais, vocês não vão me ver tendo esse tipo de postura, muito menos com a responsabilidade de um canal de 64, 65 mil seguidores, eu sei que a gente acaba trazendo uma informação, e eu gosto que essa informação seja imparcial para que as pessoas abram a cabeça e reflitam sobre elas, e não que eu as conduza para uma determinada decisão. Não é meu perfil, nunca foi o perfil desse canal, nunca será o perfil desse canal. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Pelo que eu olhei, pelo que eu entendi ali, houve sim um exagero do presidente, no sentido de ele usar palavras de baixo calão, dele falar palavrões e dele se exaltar em alguns minutos. Aí você fala, poxa Daniel, mas isso não tem nada a ver. Bom, se não tem nada a ver, eu poderia fazer isso no meu canal. E vocês nunca viram, vocês nunca me viram falando palavrão nesse canal, porque foi uma opção minha. Quer dizer que eu não falo palavrão na minha vida inteira, e eu não uso esse tipo de vocabulário no meu dia, com os meus amigos, com as pessoas com quem eu me relaciono? De forma alguma. Eu tenho a minha vida, mas eu acho que nesse momento em que eu estou falando para pessoas, em que você pode estar aí na sala da sua casa, assistindo um vídeo meu, você pode estar no seu carro, assistindo o vídeo, ouvindo o vídeo enquanto você dirige, você coloca, ouve o vídeo no trânsito ou alguma coisa nesse sentido, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, pode estar do seu lado, e eu não me sentiria à vontade do meu filho, menor de idade, ouvindo algum tipo de vocabulário. Então, eu optei por não fazê-lo. Quer dizer que o presidente está errado em fazê-lo? Na minha opinião, sim. Se ele está falando com câmeras e tem 220 milhões de pessoas ouvindo, eu acho que ele deveria controlar um pouco melhor a linguagem dele. Por outro lado, ele está errado no que ele disse? Não. Eu não vi nenhum crime sendo cometido ali naquela reunião. Não vi nenhum crime. Não vi nenhum tipo de situação que, como disse o ex-ministro Moro, que pudesse comprometê-lo na figura de presidente. Eu acho que ele podia usar um outro vocabulário, mas isso não o desqualifica como presidente e não o qualifica como criminoso. Essa é a minha opinião. Então, o ministro Celso Mello quis florir a decisão dele e dar uma indireta ao presidente de que ele deveria usar um linguajar diferente como representante da república. Não tenho grande simpatia pelo ministro, mas eu concordo com ele com essa parte de que ele deveria usar um linguajar diferente como representante da república. Só isso. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é onde o presidente menciona a real intervenção na polícia federal, onde ele se refere à troca da segurança pessoal dele e da família dele. Isso é um direito do presidente. E vocês podem ver que muitos países concedem essa segurança, inclusive depois que a pessoa deixa de ser presidente, eternamente. Então, isso não é uma situação que o presidente da república está pedindo, está implorando, estão fazendo um favor para ele. Não. Isso é um direito do presidente da república ter a guarda, ter a segurança dele e a segurança da família dele. Ocorre que ele, por diversas vezes, já foi ameaçado, ele já sofreu um atentado, ele já teve uma... ele é bombardeado diariamente, física e emocionalmente, por milhões de pessoas, inclusive outros governos. Então, eu entendo sim que a segurança do presidente da república, no caso do Brasil, precisa sim ser de alguém de extrema confiança dele. Eu, se fosse presidente, exigiria isso. No caso, ele cita algumas outras coisas, cita a questão do irmão dele, cita a questão da família dele, das ameaças, e cita que a guarda, que a proteção da família dele, principalmente no estado do Rio de Janeiro, ela está comprometida. E que ele faria, sim, a mudança do chefe da segurança, se não pudesse, faria a substituição do chefe do chefe de segurança, e se não pudesse, ele trocaria até o ministro. Que, nesse sentido, ele iria interferir? Sim. Pode ser interpretado de uma outra forma. Porque a gente não sabe quais são as outras conversas que vinham tendo antes. Você trocar o ministro, única e exclusivamente, por causa da troca da sua guarda pessoal, eu acho que o ministro, de bom senso, imaginando que ele tivesse uma boa fé, ele mesmo faria, falar, poxa, a segurança do presidente da república precisa mudar. Então, a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça. Eu achar que a gente julgar, única e exclusivamente, olha, não houve interferência em momento algum, exclusivamente por causa desta declaração, que não quer dizer absolutamente nada, concordo com vocês, concordo com o que a doutora Janaína Pascoal falou, concordo com o que a grande maioria das pessoas estão dizendo, olha, a divulgação desse vídeo reelege o presidente para 2020. Pelo vídeo, sim, mas a gente não sabe o que foi dito antes desse vídeo, que levou a esse discurso deste vídeo, tá? Então, vamos manter a cabeça aberta e continuar analisando e olhando informações sem julgar precipitadamente. Mas é a p*** o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f*** a minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. Um outro ponto importante que a gente precisa entender é que o presidente reclama, e eu vou colocar o trecho do vídeo aqui para vocês, que a PF não dá informações a ele. Mas ele não fala especificamente sobre o que a PF não está dando informações a ele. Ele fala que em alguns lugares faltam aparelhos, em outros não passam informações, que o exército não tem informação, que a Polícia Federal não tem informação, que a BIM tem um pouco de informação, mas espera aí, isso eu fiquei um pouco confuso. E de novo, eu falo aqui para vocês, não estamos aqui para julgar, a gente está para entender, analisar, e como eu disse para vocês, eu tenho feito alguns cursos de leitura de linguagem corporal, linguagem não verbal. Então, assim, é isso que eu quero que vocês comecem a olhar, parar de ficar com a vitola na cabeça. O próprio presidente diz no vídeo, vocês vão ver aqui, que ele fala que o exército não tem informação. se ele tem o controle, os generais que estão em volta dele, tem o controle do exército, e o exército não tem informação, por que a Polícia Federal deveria ter? Se o exército não está passando informação para ele, por que a Polícia Federal deveria passar? Agora, vamos a uma outra questão, mais jurídica. A Polícia Federal, ela é uma polícia de investigação e controle, controle que eu falo, controle de fronteira, segurança, esse tipo de coisa, não vem aqui ao caso. Mas, me fala uma coisa, para que ele precisaria de informações da Polícia Federal que não fossem informações de inteligência e segurança nacional? Porque isso é obrigatório, é obrigação. A Polícia Federal, se ela souber de uma informação que pode comprometer a segurança nacional ou que pode comprometer alguma coisa interna do país, ela é obrigada a reportar e agir ela deveria reportar ao ministro, ao presidente e até a Deus. Mas, que tipo de informação? Porque não foi dito ali o tipo de informação que a Polícia Federal está negando. Então, eu acho que deveria sim investigar, deveria sim saber qual foi o tipo de informação que a Polícia Federal negou e qual foi realmente o âmbito desse fervor todo que aconteceu em razão desse vídeo. Porque assim, se ele falasse, olha, eu tenho informação de todos os pontos, mas a única que não está me passando informação é a Polícia Federal numa determinada situação específica que é este caso aqui. Seria diferente. E não foi dito. Então, assim, isso, para mim, ficou um pouco vago. Quer dizer que ele está querendo intervir na Polícia Federal? Não necessariamente. Mas, eu acho que essa questão deveria ser apurada sim. porque se houve realmente intenção de intervir na Polícia Federal para ter informações atreladas aos inquéritos, às investigações que correm contra os filhos deles, e digo de novo para vocês, abertura de inquérito não quer dizer condenação. As pessoas condenam muito. A pessoa ser investigada não quer dizer que ela cometeu um crime. Qualquer pessoa pode chegar com um indício de alguma coisa na polícia e pedir abertura de um inquérito policial para investigar uma determinada situação e o delegado pode relatar dizendo que não enxergou o cometimento daquele crime. Então, não quer dizer que a pessoa cometeu. Quer dizer que ela está sendo investigada sobre aquela situação. Se ela está sendo investigada, é um direito da polícia investigar e é um dever do presidente, principalmente, estimular essa investigação para que ela corra da melhor forma possível. Certo? Vamos ver esse vídeo. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pontei o APF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das forças a mais que não têm informações. A BIM tem seus problemas. Tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas, aparelhamento, etc. Mas a gente não pode viver sem informação. Bom, outra coisa que eu acho bastante importante aqui nesse vídeo que foi publicado é a citação que o presidente faz com relação a alguns governadores. Nessa parte, eu concordo totalmente com ele. realmente, ele cita o governador de São Paulo, cita o governador do Rio de Janeiro, cita prefeitos, cita situações que estão sendo nitidamente manipuladas. Isso é claro que está sendo manipulado. Esses governadores estão agindo de forma irresponsável, de forma extremamente... Eles realmente não sabem o que eles estão fazendo. Tanto que hoje, se vocês forem olhar, o próprio prefeito de São Paulo, que era vice do atual governador, que virou governador, o prefeito assumiu, que é o Dória, eles começaram até a agir juntos ali, mas chegou uma hora que nem eles mesmos estavam mais se entendendo, porque eles não têm inteligência de gestão, não têm informação, não sabem o que estão fazendo, estão levando, literalmente, estão levando a maior cidade do país ao caos. Já falei isso para vocês num vídeo anterior, eu pedi instalação de inquérito policial contra eles, pretendo levá-los ao tribunal do júri, porque eu acho que o tribunal do júri é o único lugar onde eles vão realmente ser julgados por aquilo que eles fizeram e para aquelas pessoas que realmente sentiram as consequências daquelas decisões dele, entendo sim que o que eles fizeram é um crime doloso contra a vida, muitas pessoas perderam a vida, inclusive, quiçá, alguém lá do próprio júri pode, dos 20 e tantos sorteados ali que vão acabar saindo sete, pode ser que alguém ali conheça alguém, perdeu alguém, talvez ele seja impedido, mas talvez tenham outras pessoas que conheçam muitos outros que perderam sim a vida por decisão errada, por decisão egoísta, por decisão política. Então eu vou colocar para vocês aqui o trecho em que o presidente cita essa questão, eu tenho certeza que ele deve ter também as suas razões para pensar dessa forma, deve ter as suas informações para pensar dessa forma, eu queria que vocês ouvem isso. A gente vê por aí, o governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente, vai para a puta que eu pariu, porra, eu que escalei o time, porra, trocamos signos, o que os caras querem é a nossa heborróida, é a nossa liberdade, isso é uma verdade, o que esses caras fizeram com o vírus, esse b**** desse governador de São Paulo, esse filme do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso, aproveitaram o vírus, está um b**** de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo copas coletivas, um b****. Mais um ponto citado aqui, é o da ministra Damares, que fala em crimes dos governadores, como eu falei anteriormente para vocês, eu, graças ao bom Deus, as pessoas começaram a enxergar que sim, houve crime desses governadores, não foi uma decisão administrativa, não foi uma decisão pensada, estruturada, orientada, onde sentaram profissionais técnicos e falaram, olha, isso aqui funciona, não, não funciona, não é desse jeito, não é dessa forma, muitos países já chegaram a essa conclusão, hoje, sábado, eu saí com meu filho para passear, e os shoppings começaram a abrir, não estão todas as lojas abertas, não estão todas, nem acho que vão abrir todas, mas, quem segue nas redes sociais viu que eu já postei algumas fotos, eu gostaria muito que começasse sim a reabrir de uma forma organizada, de uma forma planejada, de uma forma com, mantendo o distanciamento, vamos testando, vamos vendo como é que as coisas vão acontecendo, porque senão a gente vai ter muito mais, muito mais mortos de fome, muito mais empresas quebradas, muito mais desempregados do que vítimas dessa doença que veio da China, então a gente sabe que isso precisa ser feito, isso foi orientado há muito tempo, o Brasil não precisava passar por esse caos que ele está passando hoje, infelizmente algumas pessoas tomaram decisões, o governador do estado de São Paulo é um irresponsável, na minha concepção é um criminoso, porque ele é o principal, ele é o governador da principal cidade do país, consequentemente todas as outras olham para ele para saber o que ele vai fazer, então ele deveria naquele momento ter a consciência e a boa fé e o espírito humano de entender de entender que muitas outras vidas no país inteiro estavam ali olhando para ele e tentando entender o que ele ia fazer na maior cidade do país, então eu quero colocar esse trecho aqui para vocês, acho sim que eles devem responder criminalmente, reitero para vocês, o lugar desse julgamento é o tribunal do júri, crime doloso contra a vida. A pandemia vai passar, mas governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos e nós estamos subindo o tom. Bom, por fim, o ministro da educação, ele, confesso para vocês que ele, ele me surpreendeu nesse ponto, nesse vídeo, tá, esse vídeo foi do dia 22 de abril, ele me surpreendeu aqui e ele me decepcionou por depois liberar um fundo milionário para uma pessoa condenada a Lava Jato, no mensalão, perdão, no mensalão. Isso me preocupou um pouco, né, poxa, você quer prender todo mundo, você quer começar uma limpeza geral, mas uma semana depois, ó, não, você tem acesso ao fundo, pode, pode, pode fazer a distribuição aí. Ficou um pouco incongruente o que ele fez, mas eu quero colocar o trecho dele aqui, quero dizer isso aqui para vocês, onde ele desabafa mesmo e ele diz que colocaria muitos ali na cadeia, começando pelo STF. Bom, eu vou dizer uma coisa para vocês. O nosso STF, há muito tempo, ele virou uma entidade política, uma instituição política. As decisões no Brasil, elas deixaram de ser jurídicas jurídicas e elas passaram a ser políticas, de acordo com a interpretação do momento. Não há uma interpretação legal, uma interpretação política do momento. Essa é a realidade. Nós, advogados, temos visto muito isso. Você não, não, não vê mais o STF falando assim, olha, mas isso aqui já foi julgado desta forma, num caso idêntico, da mesma, não, não quer dizer, não quer dizer que vai ser assim. Foi assim para ele, porque naquele momento aquela situação era conveniente ser julgada desse momento. Hoje o momento é conveniente de outra forma. Então a gente vai fazer de outro jeito. O STF se tornou isso. O STF está sim legislando. O presidente teve um trecho nesse vídeo que ele falou sobre a facilidade com o que é de se instituir no Brasil uma ditadura. Eu concordo com ele, eu concordo, principalmente se você tiver alinhado com a maioria do Congresso e o STF, você institui uma ditadura no Brasil do dia para a noite. Você faz o que quer literalmente do dia para a noite. Você muda o que você quiser do dia para a noite. Então eu concordo com essa fala do presidente. Não concordo com algumas outras coisas como eu disse para vocês, mas com esse ponto específico é um dos que eu concordo. Então eu vou terminar esse vídeo aqui para vocês com esse trecho do início da educação falando sobre essa questão. E eu gostaria que vocês agora começassem a enxergar as coisas de um outro jeito. Tenta reassistir o vídeo inteiro, tem vários na internet. Assiste o vídeo inteiro, mas com a cabeça mais aberta. Tentando entender o que está acontecendo e não com uma paixão, não com medo. Poxa, mas e se vier um impeachment do Bolsonaro? Não sei se virá, mas se vier, lembra, tem o Morão, não vai entrar o Haddad. Vai entrar o Morão. Então, o que eu particularmente acho que vai pegar muito mais pesado do que o Bolsonaro. Mas, enfim, as pessoas, às vezes, elas não sabem. O ódio delas pela figura do Bolsonaro, elas não pensam que pode entrar alguém mais linha dura do que ele ainda. Elas não estão virando a página, pensando na página 2. Deixa eu enxergar a realidade, não aquilo que estão fazendo pirotecnia. Hoje, o brasileiro tem vivido de pirotecnia. O que você joga na internet, as pessoas absorvem como verdade, elas não pensam. elas estão bitoladas naquilo. E isso é uma coisa que me preocupa muito quando você pensa numa mudança social. O Brasil precisa de uma mudança social. Ele não precisa de uma mudança de país. O país não vai sair de lugar. O país não vai mudar, não vai ficar mais rico, ou mais pobre. As riquezas que existem no Brasil vão continuar no Brasil. As pessoas podem explorá-la de uma forma diferente e melhorar a qualidade de vida do brasileiro. Depende da consciência de cada um e da forma com que cada um enxergar aquilo que é exposto a ele. Vou terminar com o vídeo deles. Já vou deixar aqui para vocês um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Obrigado. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. Se sentem inexpugnáveis. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Então, eu tenho que dar esse recado. Nós vamos estar à disposição. Nós vamos ajudar tudo. Mas nós não podemos nos iludir. O caminho desenvolvimentista foi seguido. O Brasil quebrou por isso. O Brasil estagnou. A economia foi corrompida. A política foi corrompida. A economia estagnou através do excesso de gastos públicos. Então, achar agora que você pode se levantar pelo suspensório. Como é que um governo quebrado vai investir, vai fazer grandes investimentos públicos? Tassil sabe disso. Conversamos sempre. Tassil sabe o seguinte. Quanto é que você consegue, Tassil, passar de 5 bi para quanto? Para 15, para 20, para 30? Multiplicou por 6. Quanto é que você consegue de investimento em concessões? 250. Está certo? Então, tem 100 bilhões vindo para saneamento. Tinha 100 bilhões que viriam, as 17 maiores petroleiras do mundo viriam para a nossa seção onerosa. 100 bilhões de seção onerosa, 100 bilhões de mineração, 100 bilhões de saneamento, 230 bilhões de concessões, 500 bilhões. Cadê o dinheiro do governo para fazer isso? Não tem. Então, quem está sonhando é sonhador. A gente aceita. Politicamente, a gente aceita. Vamos fazer todo o discurso da desigualdade. Vamos gastar mais. Precisamos eleger o presidente. Mas o presidente tem que pensar daqui a três anos. Não é daqui a um ano, não. Tem muita gente pensando na eleição desse ano. É só observar o que eu faria. Só um minutinho. A ideia aqui, ninguém falou em investimento público por enquanto. Inclusive, nós falamos ali em investimento... Opa. Falamos, inclusive, em investimentos privados. O que tem que acontecer é o seguinte. Eu estou vendo o plano de toda a gente. Nós temos que centrar... E aí, a imprensa, a economia vai dar exatamente o que pode, o que não pode. Fundamental a coordenação. Até para não sair na imprensa o que está saindo. Porque saiu na imprensa assim, plano Marshall e economia está fora. Quer dizer, alguém... Alguém foi para a imprensa e falou, vê um plano Marshall e economia está fora. Quer dizer, enfraquecer o nosso discurso num momento desse, é uma tolice. É um atentado contra nós mesmos. Espera um pouquinho. Dá licença um pouquinho. A questão da imprensa. Eu acho que eu resumi hoje na frente do Palácio em 20 segundos. Eu não vou falar com vocês que vocês vão deturpar. Vocês inventam. E potencializam. Tem que ser o papel de cada um. Não pode um sair daqui no cantinho, ah, foi mais ou menos isso. Não pode falar lá. Tem que ignorar esses caras. 100%. Senão a gente não vai para frente. A gente está sendo pautado para esses pulhas. O tempo todo jogando um contra o outro. Até a Tereza Cristina contra mim. Quem disse? Vou apaixonar a Tereza Cristina. Jogo ela contra mim. O tempo todo. Então, se a gente puder falar zero com a imprensa, é a saída. Nós temos a possibilidade, nesse momento, que a atenção da imprensa está voltada exclusivamente, quase que exclusivamente, para o Covid e daqui a pouco para a Amazônia. O general Mourão tem feito aí os trabalhos preparatórios para que a gente possa entrar nesse assunto da Amazônia um pouco mais calçado. Mas não é isso que eu quero falar. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está, está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro, nessas viagens que se referiu o Onix, certamente cobrou dele, cobrou do Paulo, cobrou da Tereza, cobrou do Tarcísio, cobrou de todo mundo, da segurança jurídica, da previsibilidade, da simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente. E que são muito difíceis, e nesse aspecto, acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal, em termos de instrução normativa de portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério de Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos, e deixar a AGU, o André não está aí, e deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter, essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o código florestal, hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar com ações judiciais de ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que têm papel regulatório aqui para simplificar. Não precisamos de Congresso. Que coisa que precisa de Congresso também, nesse fuso E que está aí, não vamos conseguir aprovar. Agora tem um monte de coisa que é só parecer caneta, parecer caneta. Sem parecer também não tem caneta, porque dar a canetada sem parecer é cana. Me ligou agora de manhã o Eduardo Gouveia Vieira da Firjan. Ele quer fazer uma videoconferência onde mais de 300 empresários do Rio, que é um pouquinho abaixo do potencial de São Paulo, para hipotecar solidariedade, a ideia que nós temos é de reabrir o comércio. A desgraça que vem pela frente, eu acho que o Paulo Guedes está sendo até legal, não sou economista não, vai ser uma porrada muito maior que você possa imaginar. Não sou apenas os informais, eu acho que abateu a 10 milhões de carteiras assinadas, foi para o saco, e os governos estaduais não tem como pagar salário dos caras, não tem, em maio, metade dos estados não vai ter como pagar salário mais. A desgraça está aí, eles vão querer empurrar essa trozoba para cima da gente, esse pessoal aqui do lado vai querer empurrar, e a gente vai reagir, porque aqui não é saco sem fundo. Então, essa preocupação vamos ter. Paralelamente a isso, tem o AB da vida, enchendo o saco do Supremo, para abrir o processo de impeachment, porque eu não apresentei meu exame de vírus, essa frescurada toda, que todo mundo tem que estar ligado, não é apenas cuidar do seu ministério, nessas questões que estamos tratando aqui, é tratar da questão política também. está certo? Então, essa preocupação temos que ter, porque a luta pelo poder continua, a todo vapor, e sem neurose da minha parte. O campo fértil, para aparecer uns porcaria aí, levantando aquela bandeira do povo ao meu lado, não custa nada. E o terreno fértil é isso, desemprego, caos, miséria, desolho social, e outras coisas mais. Então, essa preocupação todos devem ter. Não é, está bom, o Ministério fatura, deu merda no colo do presidente, não pode ser assim. Hoje eu vi o Magno Malta me defendendo. O Magno Malta, desculpa aí, foi tratado lá atrás para ser vício, depois ele resolveu não ser, tudo bem. Depois foi tratado para ser ministro, tudo bem. Agora, politicamente, ele nunca me deu uma alfinetada e sempre está defendendo com os problemas que ele tem. Então, não é o ministro ir de peito aberto e enfrentar, entrar no covil dos leões. Mas não pode. Por exemplo, quando se fala de possível impeachment, ação no Supremo, baseado em filigranas, eu vou em qualquer lugar do território nacional. E ponto final, o dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil, pelo Supremo, acabou o mandato. e espero que eles não decidam, ou ele, monocraticamente, querer tomar certas medidas, porque daí nós vamos ter uma crise política de verdade. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem um conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar, diz concretamente, mas tem que falar, para não deixar subir a temperatura, que é só porrar o tempo todo em cima de mim. e vou continuar ainda em qualquer lugar do Brasil, ponto final, a problema é meu. Tá certo? Se eu não tivesse direito de ir vir, prefeitinho lá do fim do mundo, um jaguapoca de um prefeito, manda prender. Tem que a justiça se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso, abertamente. Não admitimos prisão por parte de prefeitos e o decreto. Tem que falar, não é ficar quieto. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada, nada, tá zero. Temos problema pela frente, vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros e vamos solucionar, porque o destino do Brasil está na mão desse grupo privilegiado que está aqui. Eu não seria nada sem vocês. Vocês não seriam ministros sem eu. Duvido, dificilmente alguém sem ministro tivesse uma dade aqui. Eu duvido. Eu poderia aceitar por alguns dias, né? Depois veio a sacanagem que ia ser, não ia ser diferente do que foi os dois anos anteriores do PT e ia pedir para sair. Então, apelo para vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado? Viu o Moro? Ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, botou-se estuprador para fora. Imagine se tivesse estuprado uma filha louca, um filho da puta, você pôs a liberdade. Agora, temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que teve a filha estuprada e o vagabundo foi posto na rua. Pode ter decisão foda de quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal, é uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda no momento, dado o último caso, esse vírus, para onde está o nosso barco. Pode estar em direção a iceberg. A gente vai para o fundo. Então, vamos se negar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com autidez, com palavras polidas, mas coloque uma posição, porque não pode tudo, tudo, vem para a minha retaguarda, tudo. E vocês têm que apanhar junto comigo, logicamente, quando tiver motivo para apanhar ou motivo para bater. Obrigado, obrigado, ministro. Rapidamente, sobre o plano, a dimensão internacional do plano, evidentemente, é fundamental, já está ali contemplada. Eu queria mencionar o seguinte, eu acho que é fundamental que essa dimensão internacional não seja simplesmente uma adaptação nossa ao cenário internacional, mas que ela leve em conta a capacidade que o Brasil hoje tem de influir no desenho de um novo cenário internacional. Eu estou cada vez mais convencido de que o Brasil tem hoje as condições, tem a oportunidade de se sentar na mesa de quatro, cinco, seis países que vão definir a nova ordem mundial. Outro dia, na conversa do presidente com o primeiro-ministro da Índia, o indiano disse que vai ser tão diferente o pós-coronavírus do pré quanto o pós-segunda guerra do pré. Eu acho que é verdade, e assim como houve um conselho de segurança que definiu a ordem mundial em cinco países depois da segunda guerra, vai haver uma espécie de novo conselho de segurança, e nós temos, dessa vez, a oportunidade de estar nele e acreditar na possibilidade do Brasil influenciar e ajudar a formatar um novo cenário. E esse cenário, eu acho que ele tem que levar em conta o seguinte, estamos aí revendo os últimos 30 anos de globalização, vai haver uma nova globalização. O que aconteceu nesses 30 anos? Foi uma globalização cega para o tema dos valores, para o tema da democracia, da liberdade. Foi uma globalização que a gente está vendo agora, criou um modelo onde no centro da economia internacional está um país que não é democrático, que não respeita direitos humanos, etc. Essa nova globalização, acho que não pode ser cega. Tem que ser uma globalização, tem que ser uma estrutura que leve em conta, claro, a dimensão econômica, mas também essa dimensão da liberdade dos valores. E, da mesma maneira, acho que o plano, e está apontando para isso, na nossa dimensão nacional, também não pode ser um plano cego para essas dimensões daquilo que nos traz, que traz o projeto do presidente, que é não simplesmente a eficiência, a pujança, o crescimento econômico, mas a liberdade, o combate à corrupção, a reinvenção de um Brasil livre, de um Brasil livre dessas mazelas que nós conhecemos. Obrigado. E, presidente, o turismo, obviamente, ele tem uma importância muito grande para a economia, o Paulo Guedes sabe disso, mais de 8%, ou seja, quase 10% do PIB nacional é turismo. E o presidente falou que vai extinguir o ministério porque o turismo acabou. Agora precisa do ministério mais do que nunca, presidente. O turismo, ele vinha em uma crescente muito importante, o ano de 2019 cresceu 2,6%, enquanto a economia cresceu 1%, gerou 163% a mais de emprego do que o ano de 2018. E, obviamente, no meio dessa pandemia, foi o primeiro a ser impactado e de forma brutal. O Rogério Marinho sabe bem disso e nos ajudou muito aí. Quero aproveitar para agradecer o Paulo Guedes, o Marinho também nos ajudou muito nesse processo de contemplar, ou seja, de ter um plano de ação que viesse evitar o desmonte do setor do turismo porque grande parte das empresas do turismo passou de um fluxo de caixa de 100 para zero de um dia para o outro. Então, ações como a suspensão de contrato de trabalho, o ministro Moro também agradece, teve uma ação fundamental para o setor que foi uma medida provisória que contemplasse ambas as partes, tanto o consumidor quanto as empresas através da Senacom, o que impediu judicializações em massa porque aquela pessoa que comprou o ingresso de um show ou um pacote turístico, ela, se fosse para cima das empresas ainda para pedir o reembolso de imediato, isso seria catastrófico, geraria mais desemprego ainda, então essa medida provisória garantiu que as empresas pudessem ter um fôlego, um prazo aí de até 12 meses para fazer esse reembolso. O terceiro ponto foi a questão dos créditos, que está terminando de ser fechado junto ao BNDES, agradeço muito também o Montesano, a Caixa Econômica também, o Pedro, o ministro Paulo Guedes, que o entrave maior estava na questão das garantias, mas a gente está conseguindo finalizar esse modelo de crédito para contemplar a todos. Deixa eu complementar aqui, o que o Ventrobe está falando, eu estou com 65 anos, a gente vai se aproximando de quem não deve. Eu já tenho que me policiar no tocante a isso daí. São pessoas aqui em Brasília, dos três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é um supermercado, esqueceu, acham que o dinheiro cai do céu. eu estou com meus privilégios garantidos, 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês essa galera ganha, legalmente, e acham que isso não vai acabar nunca. Como alguns acham que a liberdade, ah, qual é desse cara? Está maluco? Eu estou vendo o mais antigo aqui, o Joelino aqui, ele sabe o que foi em 64, muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fudindo todo mundo aqui. Você está felicíssimo se estivesse cortando cana ganhando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar a serana da Guadilha. Convite, não é missão não, convite. Para ver como é que está o cara na esquina, para ver uns merda para falar aí, uns merda de sempre, ah, o cara rompeu o isolamento, adorou o pé, até parece que é para o cacete, a pessoa está passando fome, está na merda, sentir o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência para todo político sentir, ir lá ver como é que está o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, não, um general na retaguarda e deixar a tropa se enferrar na frente. Não, o general está na frente, o coronel está na frente, o capitão está na frente, o nosso herói da Segunda Guerra Mundial estiver na frente de campo de batalha, Cipres aqui, tenho certeza, você e nossas forças amadas vão cumprir com o seu papel, mas, nós temos que dar exemplo e mostrar que o Brasil não é, eu sou mais educado que o Ventral, até me polio muito, o linguajar que ele usou, mas não é isso, que o pessoal pinta por aí, se reunindo de madrugada, para lá, para cá, sistema de informações, o meu funciona, o meu particular funciona, o senhor que tem oficialmente, desinforma, e voltando ao tema, eu prefiro não ter informação do que ser desinformado por cima de informações que eu tenho. Então, pessoal, muitos vão poder sair do Brasil, mas não quero sair ver a minha irmã de Eldorado, outra de Cajati, o coitado do meu irmão, capitão do exército de lá de Miracatou, se fuder, porra, como é perseguir o tempo todo. A bosta da Folha de São Paulo diz que meu irmão foi expulso de um açougue em registro, que estava comprando carne sem máscara, comprovou no papel, estava em São Paulo esse dia, o dono do restaurante, do açougue, falou que ele não estava lá e fica por isso mesmo, sei que é problema dele, mas é a putaria o tempo todo para me atingir mexendo com a minha família. Já tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. e isso acabou. Eu não vou esperar fuder a minha família toda de sacanagem ou amigos meus porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. E ponto final, não estamos aqui para brincadeira. vai ver um garoto aqui, com todo respeito, do BNDES. Eu conheci, ele usava calção lá. Pode ver os Estados Unidos para cá, pois já está muito bem lá. Veio para cá para tentar mudar o Brasil a convite do Paulo Guedes, que é amigo dos pais dele. Por coincidência, não é, Paulo Guedes? Conincidência. Eu não lembro os teus pais, eu lembro de você. Mas é alguém que está investindo aqui e todos nós temos que pensar nisso. O que esses filhos de uma égua que é o vento? É a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa tudo o mundo aí de casa. Se ele estivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, eu queria desarmar a população. Como todos fizeram no passado quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando, ao Moro, que por favor assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bostas. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso, está no governo errado. esperem para 22, né, o senhor Alvaro Dias, esperem o Alckmin, esperem o Haddad, ou talvez o Lula, né, e vai ser feliz com eles, pô, no meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado, que o povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel, se exponha. Aqui eu já falei, pede o ministério a quem for elogiado pela Folha, pelo Globo, pelo antagonista, tá? Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí, ó, o governo está, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas para puta que eu pariu, porra! Eu que escalei o time, porra! Trocamos cinco, espero não trocar mais ninguém, espero. Mas nós temos que, na linha do Vantrope, de forma mais educada um pouquinho, se preocupar com isso, que os caras querem e a nossa heborróida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, está um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas, um bosta, que quem não conhece a história dele, procura conhecer, que eu conheci dentro da Câmara a coisa do meu lado. E nós sabemos a ideologia dele e o que ele prega, e quem ele sempre foi, o que está aproveitando agora um clima desse para levar o terror no Brasil. Então, pessoal, por favor, se preocupe, o que é mais importante, mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Como me preso, não vale porra nenhuma. Só uma informação, ontem eu tive o G20 da agricultura, ontem foi o dia do G20 da agricultura. Tem uma nova ordem, vai ter, depois do coronavírus, e muitos países vão colocar regras para ter estoque novamente, que eu acho que não é o nosso caso. Mas, enfim, nós precisamos ter acesso a mercados, mas nós precisamos incentivar o trigo. é o único produto que o Brasil não é autossuficiente. O resto, presidente, se amanhã quiser fechar... Nós temos 2 milhões, não, nós temos 2 milhões, no Sul também, mas nós temos 2 milhões de hectares ali no Mato Piba, prontos, inclusive, com a Embrapa, com variedades super produtivas para poder investir lá. Precisa de dinheiro. E uma última coisa, dinheiro que volta, financiamento, o que nós precisamos é baixar os juros. A agricultura não aguenta 9% de juros, é muito alto para ela. O Banco do Brasil não fala nada, não? O Banco do Brasil não é tatu, nem cobra. O Banco do Brasil não é tatu, nem cobra, porque ele não é privado, nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal, mas se apertar ele, ele fala, bota o juros baixo, ele não pode, se não atumam os privados, meus minoritários, me apertam. Aí, se você falar assim, bota o juros alto, ele não pode, porque se não o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto e a gente não está dando esse passo. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos, públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil não consegue fazer nada e tem um liberal lá. Então, tem que vender essa porra logo. Apesar de todo aumento de risco que passou a haver no sistema bancário, o Banco do Brasil está expandindo bastante seus empréstimos e a agricultura, a ministra Tereza Cristina é testemunha aqui de que o apoio está sendo muito grande e nós estamos numa situação confortável, ministro, porque, primeiro, porque, em termos de liquidez, o público vê o Banco do Brasil como um porto seguro. Então, nós não estamos tendo problemas que outros bancos estão tendo de preocupação com a liquidez do banco, com a rigidez do banco. E, na nossa formação de resultado, as pessoas físicas têm um papel preponderante dentro do Banco do Brasil e nós temos a felicidade nesse momento de contar com folhas de pagamento de empresas públicas, das Forças Armadas, que, em termos relativos, estão numa situação mais segura do que o cidadão comum que não participa de empresas públicas. Mas só confesse o seu sonho. Hein? Confesse o seu sonho. Confesse o seu sonho. Em relação à privatização... Só em 23, você confessa, agora não. Em relação à privatização, eu acho que fica claro que com o BNDES cuidando do desenvolvimento e com a Caixa cuidando da área social, o Banco do Brasil estaria pronto para um programa de privatização. Mas isso a gente pode fazer... Só se discute, só se fale isso em 23. A gente pode fazer um dia um seminário e possa estender aí. porque o Banco do Brasil no passado teve muitos privilégios pelo fato de ser público. As folhas de pagamento vinham naturalmente para o Banco do Brasil ou para a Caixa. A administração dos depósitos judiciais eram sempre do Banco do Brasil e da Caixa. Hoje, isso tudo é processo de concorrência. Nós temos que pagar muito caro por esses antigos privilégios que não são mais privilégios. E fica só o lado ruim de ser estatal pesando no Banco do Brasil. Quer dizer, a gente não tem a mesma facilidade de contratação, a gente não tem a mesma facilidade de demissão de maus funcionários e vai por diante. Quer dizer, tudo tem que submeter ao governo, tem o Tribunal de Contas travando tudo. O Tribunal de Contas hoje em dia é uma usina de terror. Quer dizer, se a gente faz alguma coisa, está arriscado de ir para a cadeia. Se não faz, é processado por inação. Você não tomou as providências que tinha que ter tomado. Então, virou um terror isso. Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Agora, se me permitam, eu queria fazer uma observação rápida sobre a área de medicina. Eu acompanho os números diariamente. eu vejo que os óbitos, eles chegaram a diários, passaram de 200 durante alguns dias, quatro, cinco dias, mais de 200 pessoas sendo mortas. De os quatro, cinco dias para cá, esses óbitos caíram bastante, já não chegam mais na casa de 200. A minha sensação de quem não é especialista no negócio, mas que observa os números é que o tal do pico, o tal famoso pico, que gerava tantas preocupações, a minha sensação é que esse pico já passou. do pico, é que o